Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos falar sobre o coxicho, porque esses dias a gente estava numa preleção, numa palestra, fomos numa palestra, num centro aqui da nossa região, e a palestra iniciou, e tinha duas moças sentadas na minha frente, o preletor começou a falar, e as meninas conversando na frente, não paravam de falar. Eu fui ficando assim meio aborrecido com aquilo, porque eu não conseguia escutar o que o preletor falava, elas não paravam de falar. Já fazia alguns minutos que a palestra tinha começado e elas não paravam. Aí eu resolvi intervir, resolvi bater no âmbito de um e falei, moça, eu não estou escutando nada. Aí ela falou, mas não é para você escutar mesmo, o que nós estamos falando aqui é segredo. Olha só o que ela entendeu. Ela estava tão ligada na conversa dela, que ela achou que eu estava querendo escutar a conversa dela. E a gente vê muito essa falta de educação em muitos lugares que a gente vai, não só nos centros espíritas, mas em qualquer palestra que a gente vai, o mínimo que a gente tem que ter numa palestra é educação, ainda mais quando nós estamos num templo, porque o templo não é um local de espera. Tem gente que acha que entra no templo e fica ali para esperar alguma coisa acontecer. Não, quando nós entramos no templo, nós já temos que estar receptivos, porque ali nós já estamos sendo assistidos pela espiritualidade. A espiritualidade tanto para nos dar bom conselho, como para amenizar as nossas dores. A espiritualidade já está ali para isso. Então, não é sala de espera, como nós estamos falando. Então, nós devemos evitar sempre conversar, fazer uso de aparelho celular. Quantas vezes a gente está numa palestra, daqui a pouco a pessoa atende o celular e fica falando, atrapalhando a palestra. Isso é uma falta de educação sem tamanho. A gente tem que dedicar aquele momento que nós estamos ali, sabe a quem? A nós mesmos. Quando nós estamos no templo, nós temos que dedicar aquele momento a nós. É um momento sagrado, buscando escutar interiormente o que a espiritualidade tem a nos dizer. Se estiver numa igreja, o que os santos têm a nos dizer? O que é aquela pessoa que se é devota? O que é que Jesus tem a nos dizer? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Evitar sempre conversas. Evitar sempre atrapalhar. Ser educado. Que a gente possa estar sempre prontos e receptivos para a espiritualidade, para receber seus bons conselhos, para receber assistência. Foi para isso que nós fomos até ali. Por quê? Nós sabemos que eles estão sempre prontos para nos ajudar. A espiritualidade está sempre pronta para nos ajudar, para nos amparar e para responder aos nossos pedidos. Se nós formos lá e não prestarmos atenção nisso, por que a espiritualidade, então, vai prestar atenção em nós? Temos que prestar muito mais atenção nisso. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.